No ano do biocentenário da independência, reiteramos nosso compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O executivo, o legislativo e o judiciário, todos independentes, autônomos. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. As tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente. Bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre!